Desde mudanças simples como alguns gadgets perfurando escudos, um nerf severo nos escudos implementáveis, até um rework completo nas escopetas do jogo e uma mudança brutal na forma como o Lésion e a Frost funcionam. No vídeo de hoje a gente vai conferir todas as mudanças de balanceamento que estão chegando nessa nova temporada, incluindo os nerfs da Yana e do Warden, senhoras e senhores. Eu vou te explicar toda essa história no vídeo de hoje, mas antes, você tá ligado que tá rolando um sorteio de 7.500 créditos R6 lá na Twitch, né? Pois é, se você não tava sabendo, o resultado vai ser divulgado dia 29 de agosto, bem no lançamento da temporada, e se você quiser participar, basta você se inscrever e torcer. Bem simples, né? O link do nosso canal lá na Twitch vai tá aqui na descrição pra facilitar a sua vida, e desejo boa sorte pros interessados. E após todo aquele resumão e vídeos apresentando a nova operadora, agora tá liberado os novos Designer Notes, que é aquele típico momento em que a Ubisoft explica o porquê de cada mudança tá acontecendo e quais podem ser as próximas alterações do jogo. Logo de cara, nesse artigo, eles voltaram com uma parada que eu sentia bastante falta. No caso, atualizações a respeito do estado de alguns operadores atualmente, que eles estão mexendo internamente. E logo de cara, claro, os próximos alvos deles são Yana e Warden, que eles disseram que concordam que esses operadores estão bons até demais, e explicaram que eles sabem que o problema do Warden é a mira 1.5, e o da Yana, o problema é a granada de fragmentação. Então por isso, em outubro, com o patch de mid-season, eles vão remover esses pontos desses dois operadores aparentemente. Não tá confirmado que é exatamente isso que vai ser modificado, mas eles prometeram que as mudanças que eles vão fazer vão destacar outros operadores como uma solução de curto prazo. Então talvez todas as miras 1.5 da defesa sejam removidas, ou mais miras 1.5 sejam adicionadas na defesa. Mas além disso, eles confirmaram que estão trabalhando em uma solução para os nerfs não serem apenas de tira 1.5, tira granada, porque eles sabem que isso não é sustentável a longo prazo. Pô, a Thorne mesmo subiu de 10% de pick rate pra quase 40% por causa de uma mira, tá ligado? Literalmente, todos os defensores mais populares hoje são os que têm a mira 1.5 na sua customização. Tem alguma coisa de bizarro acontecendo. Então é legal saber que eles têm conhecimento disso. Então pra resumir, Yana e Warden vão tomar nerfs em outubro confirmado já, e essa solução maior pra acabar com esses nerfs repetitivos pode ser lançado na Season 4 em novembro, mas pode ser que chegue apenas em 2024, no ano 9 também. Ainda falando de novidades que foram confirmadas, a RAM mal foi anunciada e a Ubisoft já confirmou que dia 29, no lançamento da temporada, a RAM virá com 3 budges em mãos ao invés de 4, como foi apresentado originalmente. Além dessa redução no gadget primário, eles estão ouvindo o feedback da comunidade pra ver se mais nerfs são necessários pra equilibrar ela antes do seu lançamento no servidor ao vivo. E eles ainda complementaram dizendo que durante o TTS eles vão deixar ela com 4 budges mesmo pra ficar mais fácil de testar e ver se tá tudo certinho. Mas no lançamento final ela vai ter um tanque a menos. E pô, teve gente impressionada que a RAM já tomou nerf, mas o que me chocou de verdade é que eles fizeram uma sinalização pro bud, mostrando o caminho que ele vai seguir, mas não adicionam um rastro parecido pros projetores do SENS. Vai entender, né? E antes da gente falar das outras mudanças, os gráficos. Pra começar pelo gráfico principal, agora no ataque os operadores estão muito mais agrupados, o que é bom. Inclusive vale o ênfase na nuke, que realmente subiu de taxa de vitória, mas caiu de 10% pra 5% de peak rate após aquele nerf tosco. E o green que vem subindo bem pouco de produção, mesmo com os últimos buffs lá que ele recebeu no começo da Dread Factor. Já na defesa, como a gente viu, literalmente os operadores mais escolhidos são os que tem a mira 1.5 disponível. A thorn subiu de produção, e o vigil por sua vez subiu bem pouco também. Nos banimentos, a maior surpresa é ver como a Dolcebe tá começando a ser bastante banida. O que não é uma surpresa, já que ela tá bem forte no meta atual, e pra muitos é a melhor atacante hoje. E além dela, o Fenrir também já tá com mais de 40% de burn rate nas partidas. E teve uma mudança conformada pra chegar no dia 29 que a gente não tinha visto antes, que no caso é que agora os escudos implementáveis, eles recebem a mecânica de vidro trincado. Então agora dá aquela porrada no escudo, vai trincar os feixes de vidro que ele tem. Igual acontece com os Ivoais do Maestro, câmeras blindada e outros gadgets. Você ainda consegue pingar através deles e tudo mais, porém a visibilidade fica totalmente limitada. Isso aconteceu principalmente por conta das mudanças do Fuse, porque agora o Fuse é capaz de instalar os seus clusters nos escudos da defesa, ou nos escudos da Osa se for o caso. E um detalhe importante é que ele só consegue instalar o cluster nas laterais do escudo implantável, e o tempo de ativação é o mesmo de uma superfície reforçada. De acordo com a Ubisoft, a ideia desse buff é criar 100% uma sinergia de Fuse e Osa nas partidas. E na prática tem até como você combar esses dois em clarabóias, como no mapa café por exemplo, pra limpar utilitários e até quem sabe pegar aquela friquinha. O mesmo acontece com o Zero e as suas câmeras. Da mesma forma que o Fuse e agora o Zero conseguem instalar as Argos em escudos defensores e em escudos da Osa também. A Ubisoft ainda admitiu que eles sabem que isso não vai afetar brutalmente as partidas, mas serve pra deixar a regra de perfuração em vidro alinhada com as duas últimas alterações citadas. O único detalhe é que quando instalado em escudos, a Argos fica um pouquinho aparecendo no outro lado antes de perfurar, o que permite com que o defensor destrua ela bem mais cedo. É só uma observação, mas tem como você usar nos escudos agora, isso que importa. E agora a gente entra no tópico mais importante do vídeo e talvez até da temporada, que no caso a Ubisoft retrabalhou toda a classe de escopetas pra elas se tornarem mais poderosas e coerentes no fim do dia. Logo de cara é importante ressaltar que shotguns como a TCSG-12, Bosg e a ACS-12 dos italianos não serão alteradas ou afetadas por essas mudanças, tá? De resto, todas as outras se aplicam e pra começar, o dano das escopetas foi ajustado. Agora a FA-12 da Ela desce de 28 pra 26 de dano. A Sics-12 de 35 sobe pra 46 de dano. A Ita-12L sobe em um ponto de dano, de 50 pra 51. A Supernova dos japoneses e da Amaru desce de 55 pra 48 de dano. A Spaz-15 da Caveira desce de 30 pra 24 de dano. A Spaz-12 da Valkyrie desce de 35 pra 31 de dano. A Ita-12S, que é de cano curto, desce de 70 pra 29 de dano. A Super-90 da Frost de 35 pra 27 de dano. A M-870 dos alemães e da Thorn de 60 desce pra 47 de dano. A Sasg-12 de 50 desce pra 26 de dano. E a M-10-14 desce de 34 pra 28 de dano também. Além delas, o dano da M-590-A1, da SG-CQB dos franceses e da Super Shorty não foram alterados. Eu sei, você ouviu provavelmente muito dano em um único trecho, mas enfim. Mas tá, pode parecer que isso daqui é um nerf, né? Mas eu tenho aqui alguns exemplos pra mostrar que todas elas foram buffadas. E até mesmo as que foram nerfadas em dano, faz sentido pra elas continuarem fortes. Além do ajuste de dano, a Ubisoft também ajustou o spread da arma. Então agora as escopetas disparam pellets muito mais agrupados. O que logicamente maximiza o dano da arma. Pra ficar mais fácil de ver esse exemplo, saca só o antes e depois da Ita-12L. A escopeta dos espanhóis e das soles que representa as shotguns de cano longo, como a do Smoke, por exemplo. Agora elas possuem um spread bem menor. E os tiros ficam extremamente mais agrupadinhos. Já disparando com o ADS puxado, né? Atirando, mirando 100% mesmo. Os tiros vão mais concentrados, mesmo com a diferença aqui não sendo tão gritante assim. Até porque as shotguns de cano longo, elas sempre tiveram um spread bem bom. Mas ainda assim, tá bem melhor. E quando a gente fala de shotguns de cano curto, como a Ita-12S agora, olha isso. O nível de diferença do spread do hipfire com a Ita-12L, que aqui vale ressaltar que ambos no antes e depois estão equipadas com o raio laser, tá? E assim como as doses de cano longo, a diferença fica ainda maior se você atirar mirando 100% com o ADS. E tem uma outra regra que eles estabeleceram que fica no multiplicador de dano. Então, pra explicar certinho, eu vou usar a Ita-12L, que possui 51 de dano. Cada pellet dela vai entregar 100% desse dano base da arma em até 5 metros, que é o dano cheio da arma. De 6 a 10 metros, ela vai começar a entregar menos, com 75% do dano base da arma. E de 13 metros pra cima, ela vai entregar 45% do dano base da arma. E a partir de 20, 30 metros, vai caindo ainda mais o dano dela, como tende a acontecer, porque é uma shotica no final do dia. Isso, claro, com os tiros corporais, como peito, braço e tals. Mas se você acertar na cabeça, a arma ainda vai receber um multiplicador de 1.5 de dano. Potencializando ainda mais o dano base da shotgun, seja ela de cano curto ou cano longo. E por fim, a Ubisoft padronizou o sistema de destruição das escopetas. Então agora, se você atirar parado, sem mirar, você vai ter um certo nível de destruição. Atirando mirando, você vai ter uma precisão e nível de destruição maior com a escopeta. E caso você atire enquanto se movimenta, você vai ter um spread maior. E o nível de destruição também vai ser um pouquinho maior. Hoje isso acontece com a Bailiff, né, que se você atirar se mexendo, ela destrói mais área. E é basicamente isso que eles fizeram com todas as escopetas. E é exatamente por isso que elas estão mais fortes agora. Os tiros estão mais concentrados e os multiplicadores estão muito altos. Isso quer dizer que você consegue causar dano cheio em distâncias ridículas e ainda tem um nível de destruição a, tipo, 7 metros de distância da parede que você quer abrir. Sério, acreditem quando eu digo que as escopetas estão extremamente fortes na Heavy Metal. As escopetas, como a do Smoke, ficam ainda melhores do que já são. Mas as automáticas e as de cano curto, elas ficaram muito mais overpowered agora. Mesmo com a Ita 12S descendo de 70 para 29 de dano, justamente porque reduziram o spread da arma, você concentra mais os tiros. E com mais pellets acertando o adversário, o dano causado ele é maior. Então na prática, olha o antes e depois das mudanças na SG-CQB, por exemplo. A quantidade de pellets que são acertados no inimigo com 10 metros, e agora como que fica graças ao spread reduzido. E essas mesmas regras se aplicam à chave mestra do Bucky, que muita gente diz que o Bucky estaria fraco nessa season por conta da RAM, mas o armamento dele ainda continua sendo um grande diferencial para os outros operadores, e a chave mestra dele acaba entregando um potencial tão grande quanto algumas das melhores escopetas citadas nesse vídeo. E de acordo com a Ubisoft, essas mudanças servem para adicionar consistência e algo que pode se masterizar. Os alcances foram normalizados e baseados na distância média de abate do jogo. O objetivo deles é recompensar boas práticas como mirar na cabeça ou segurar uma posição, fazendo com que as shotguns sejam menos pulverizadas e mais valiosas sem remover o que já tá funcionando hoje. Resumindo de forma bem simples, eles só quiseram padronizar as armas e bufar elas de graça mesmo. Basicamente. E agora passando para as mudanças em operadores, o primeiro da lista é o Lezion. Para começar foi adicionada a escopeta Super Shorty como nova opção de arma secundária no seu kit, o que você pode bastante inclusive usar para fazer o Double Doze, duas doses ao mesmo tempo. Ou até largar as biribas e deixar a Super Shorty para fazer as ligações e coisas do tipo. Só que agora, falando das minas Gu, agora as minas do Lezion não são mais eletrônicas e sim mecânicas, o que quer dizer que elas não ficam mais invisíveis e nem aparecem para o Lezion com os ícones que nem antes. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, elas não são mais detectadas pelo sensor da IQ, não podem ser hackeadas pelo Kludge da Brava, e também não são afetadas pelas EMPs como o Mini-MP e a do Thatcher, por exemplo. Sem contar que agora o Lezion possui 9 minas no total ao invés de 8, e cada uma dessas minas se carregam de 20 em 20 segundos ao invés de 30. E sério, 10 segundos dá uma diferença boa na prática, viu? E o dano da Gu também, ele foi ajustado. Agora ao pisar na Gu, você já toma Insta 5 de dano e vai sofrendo 12 de dano de 2 em 2 segundos. Antes as minas causavam apenas 8 e agora elas causam 12 de dano, 25% mais rápido do tempo. E tem uma interação bem legal aqui. No caso você estiver sofrendo o efeito de uma mina e você pisar em outra, o timer de 2 segundos vai ser resetado e vai começar a contar 2 segundos do zero, porém você vai sofrer 17 de dano instantaneamente, 5 por ter pisado em uma Gumine e mais 12 pelo dano cheio do espinho. O que quer dizer que se você pisar em 9 minas ao mesmo tempo, você cai direto. Claro que é super difícil você pisar em 9 Gu ao mesmo tempo, isso é meio incomum de acontecer, mas só pra vocês entenderem que se você pisar em 3 ou 4 Gu ao mesmo tempo, vai dar um bom dano ainda assim. Além do mais, foi adicionado uma área de efeito nas minas Gu. Então agora mesmo que você não pise em cima da Gu, só por estar dentro da área de efeito você já ativa ela. Isso é perfeito pra você camuflar elas com facilidade ao lado de alguma entrada, como se fosse uma armadilha do Cap'kan, ou deixando um degrau no meio de uma escada qualquer também. De acordo com a Ubisoft, essas mudanças servem pra voltar aquele medo que você tinha de pisar numa Gu, e agora voltando com o dano inicial e o dano de várias Gu, ao mesmo tempo eles reestabelecem essa preocupação pros atacantes. Também pra ajudar a diminuir esse meta do TDM que a gente tá vivendo, que pô, tá chato pra caramba né. Eles ainda disseram que pra balancear com todos esses buffs eles tiveram que tornar as minas visíveis e mecânicas, mas particularmente, sendo mecânicas elas ficam muito mais fortes. E sendo bem sincero, nessa nova temporada do Lesion com a Six-12 vai ser um combo bem ignorante. Com o Green, como ele já tinha recebido mudanças na Dread Factor, agora a parte 2 das mudanças foi só pra fechar com chave de ouro. Agora o seu lançador possui um modo alternativo de disparo, que permite que você habilite um modo de disparo pra rebater os enxames, então você tem a opção que você atira e já gruda e ativa direto como é hoje. E tem a opção de rebater, que você pode alcançar posições muito maiores sem precisar se expor com o lançador em mãos. É um buff simples, porém com muito potencial. E de acordo com a Ubisoft, esse buff serve justamente pra não forçar o Green a ter que se expor pra atirar os bibotas. E por fim, a Frost retrabalhada, que essa mudança não chega agora no dia 29 com o lançamento da temporada, mas sim em outubro no patch de mid-season junto com as mudanças da Yana e do Warden, tá bom? Mas basicamente agora os atacantes vão poder se levantar sozinhos, mas ao fazerem isso eles sofrem durante 60 segundos alguns debuffs, algumas consequências por isso. Como ficar com 20 HP de vida definitivamente, não conseguir correr e ficar mancando, fazer ruídos de gemidos de dor e marcar o chão com rastros de sangue. Sim, eles aumentaram de 20 para 60 segundos de penalidade. Sem contar que pra se levantar agora leva 4 segundos ao invés de 2 segundos e meio. Ah, e a Frost também tá instalando os capachos um pouquinho mais rápido. Mas ó, como eu disse, o atacante pode se levantar sozinho se ele quiser e sofrer essas punições, mas se ele optar em ser levantado por um amigo, ele fica apenas com 20 HP de vida e não sofre nenhuma daquelas penalidades de não poder correr e coisa do tipo. Vai ser o mesmo efeito que a Frost causa hoje exatamente. Porém, se você ainda assim optar pela opção mais prática e não precisar de ajuda ou às vezes não conseguir ajuda, a adrenalina da finca é capaz de te dar 20 de vida extra e remover essas punições de não poder correr, ficar sangrando e tudo mais. Você volta a ser um operador feliz como se nada tivesse acontecido com a adrenalina. Mas claro, se você cair em um segundo capacho, daí já era, né? Paciência. E como essa mudança chega apenas em outubro, a gente não sabe exatamente os detalhes do porquê que eles fizeram essa mudança, mas fato é que vai acontecer e a Frost vai estar atualizada daqui um mês e meio. E além de tudo isso que já tá confirmado pra chegar na Operação Heavy Metal, no painel de revelação teve uma fala de um dos diretores do Seed que foi no mínimo curiosa, saca só. Isso possa indicar que o Capcom possa sofrer as mesmas mudanças que a Frost, de permitir com que o atacante reaja ao ser incapacitado em uma armadilha. Não seria muito difícil, baseado que os devs estão com essa mentalidade agora de nenhum operador deve se tornar indefesa. Além do mais, esse trecho de primeira colaboração com a comunidade... Hum, sei não, hein? Isso me soou como se tivesse algum rework grande vindo por aí e eles vão precisar do TTS Lab, e o único ponto que me faz acreditar que eles precisariam disso é um Blackbeard ou um Castle da Vida. Eu chuto mais no rework do Barba Negra, até porque tinha sido revelado que o Blackbeard tava nos planos de receber mudanças logo mais, e o ano já tá quase acabando, né? Então, Ubisoft, faz aquela boa, né? E pra fechar, temos reduções no preço dos operadores. Na Heavy Metal, o Green agora custa 20 mil de credibilidade ou 480 créditos R6, a Osa 15 mil de credibilidade ou 360 créditos R6, e o Zero agora baixou pra 10 mil de credibilidade ou 240 créditos R6. O link dos designer notes completo vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês, e eu já quero saber de você. Qual será a solução definitiva pra esses nerfs repetitivos que a Ubisoft tá trabalhando? Será que o Blackbeard retrabalhado chega nesse ano ou vai ser adiado? Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião a respeito dessa nova temporada. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega o partido com a rapaziada pra ter um conhecimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Obrigado.